E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, hoje é dia de ir abrindo caixas. Tem tempo que eu não faço um, porque eu fiz Prestige Master e eu tava fazendo um por Prestige, né? Então, depois que eu cheguei nos Prestiges finais, aí eu esperei juntar uma certa quantia de caixas, acho que eu tinha umas 30 e poucos, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Fiz o vídeo bonitinho, na hora que eu fui salvar, meu controle desconectou, aí eu perdi o vídeo, velho. Então, basicamente, foi isso aí. Agora eu vou abrir de novo, né? Não tenho tantas caixas assim, mas tô com vontade, então é isso aí. Não vai ser um vídeo muito demorado. Tô aí com 7 caixas ruins, 1 caixa mais ou menos e 21 caixas bosta, que é essas da resistência. Tem essas outras de suborno aqui, que é mais bosta ainda, né? Mas... fazer o quê? Sem enrolar, quero pedir pra você se inscrever no canal, dar aquele like pra dar uma força e é nóis, mano. Vambora. Vamos começar, como sempre aqui, pelas caixinhas cagadinhas. Vamos ver, né? Às vezes eu dou umas cagadas nessas caixas. Aí, ó, começou já esse controle. Caralho! Às vezes eu dou umas cagadas nessas caixas que saem uns bagulho louco, velho. Mano, tive um acidente no meu controle, velho. Eu deixei ele cair sem querer e aí fui salvar ele assim no reflexo, saca? Segurei no cabo, mano. Aí, tipo, puxou o cabo assim, saca? Aí, o que acontece? Tá com mau contato agora essa bosta. Mas fazer o quê? É isso aí, a vida, né, velho? Infelizmente. Vou ver se eu consigo arrumar aí ou se não consigo comprar outro cabo. Vamos ver o que vai ser aí dessa saga. Manos. Car torpedo. Car torpedo. Car torpedo. Car torpedo. Car torpedo. Mano. Aí sim, viado. Finalmente uma variante diferente pra essa arma. Vamos ver como é que fica com o diamantezinho, se fica melhor. Ou se é a mesma bosta. É a mesma bosta, né? Só muda o scope dela, a cor. O scope tá com uma corzinha diferente. Caralho, finalmente, mano. Nossa senhora. Agora eu quero é a... Essa aqui, ó. Essa aqui, viado. Tombado 2. Heroico. Essa aqui que eu quero, mano. Essa é a arma, viado. Não, já tô feliz. Já tirei o Macar. Pelo amor de Deus. Agora sim, mano. Isso porque foi nas caixinhas cagadas. Pra vocês terem noção do tanto que eu tenho sorte com essas caixas. Isso quando eu não tiro arma heróica aqui, velho. Altas armas heróicas. Eu só tiro nessa caixinha ruim aqui. Ô, meu Deus. Vamos lá, controle. Colabore. Colabore comigo. Colabore comigo. Beleza. Finalizamos aqui essas caixinhas. Juntando ali umas... Umas bagacinhas. Pra comprar umas arminhas. Tô fazendo bosta aqui. Vai. Uma caixinha da Rara. Mano, esse vinho heróico, velho. Nossa. É, óbvio que não, né? Custa nada sonhar. Vai que, né? Agora sim, começa a brincadeira. Vinte e duas. Vinte e uma caixas. Bora, mano. Vambora. Vou abrir aqui do lado desse cara que não tem ninguém me assistindo. Vem. Se esses dois tem que assistir minhas caixinhas pra eu ganhar uns pontos aqui, né, mano? Ah, mano, FG-42. Véi, eu acho que eu tenho todas as armas heróicas da FG-42. Sem zoeira. Só porque eu não uso. Não me interessa nem um pouco por essa arma. Se liga, mano. FG-42. Eu tenho duas heróicas, véi. Só falta essa aqui, ó. Tenho essa heróica e essa heróica. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Como a gente tirou ela, né? Vamos ver aí como é que fica. Mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam dessa arma. Essa arma é forte pra caralho, véi. Ó. Bonita. Vamos ver a animação. Bonita. Essa arma aqui é bonita. Vamos ver ela com a cromada. Como é que fica. Sou muito mais diamante. Muito mais bonito que o diamante. Se você visse essa arma aqui, você nem ia pensar que é cromada. Você ia achar que a arma já é assim, véi. Esse que é o vacilo da cromada. E provavelmente os caras não vão arrumar, né? Então, fazer o quê? De ouro é bonitinha também. Mas o que eu achei mais bonito foi a diamante mesmo, cara. A diamante tá sendo a camuflagem mais bonita, véi. Não tem como. Poucas armas que a cromada fica boa, véi. Infelizmente. Vamos lá. Continuar abrindo. Vamos abrir na frente desse cara aqui, né? Pra ganhar uns pontinhos. Cadê a bolinha? Aqui. Bem. Beleza. Só as merdinhas aqui, né? Fazer o quê? Fiel. Nossa. Já tenho, viado. Já tenho. Começou as duplicadas agora. Meu Deus do céu. Vou tirar só a duplicada. Ai, vem uma sniper heróica. Pelo amor de Deus. Uma sniper heróica. Só isso que eu te peço. Sniper heróica. Sniper heróica. Nossa Senhora. Essas cartinhas vermelhinhas eu achei até bonita, véi. Achei maneiro o design dela. Pena que não sai bosta nenhuma, né? Ah, eu já tinha, véi. Ah, que caralho. Fiquei mó feliz, véi. Achei que eu tinha tirado uma pistolinha. Porra. Doze caixas. Mano. Nossa. Eu continuo revoltado com essas caixas desse jogo. Tá uma merda. No começo tava bom. Aí os caras cagaram com tudo. Agora botaram até uns cartão de visita. Que é o mesmo cartão de visita. Só muda a borda. Os caras tão fazendo isso, véi. Pra piorar ainda a situação. Pelo amor de Deus, mano. Ô, os caras é cuzão demais, mano. Cuzão demais da conta. Fico revoltado, véi. Que que não faz o trem bonitinho? Véi, se desse chance de você ganhar as coisas. Eu tenho certeza que as pessoas iam comprar mais, véi. O povo ia gastar dinheiro mesmo, véi. Até ganhar as armas, tudo, véi. Se, por exemplo, você tirasse uma arma. E aí você não tivesse como tirar ela de novo, saca? Aí. Tirei um cartão de visita heroico. Ah, meu ovo, mano. Essas paradas heroicas tinha que ter como comprar, mano. Lá pelo negócio. Vou te contar, viu. Os caras fazem um sistema que você fica revoltado. Eu não gastaria dinheiro com isso aqui nunca na minha vida, véi. Nunca na minha vida, mano. Se fosse justo, eu até pensaria em comprar, né. Mas como não é, mano. Não tem nem como. Olha aí. Não saiu é porra nenhuma. Tiramos só aquela FG e a sniper nova. Meu Deus. E um cartão de visita heroico. É muita sacanagem mesmo, hein, véi. A última caixinha vai vir porra nenhuma, como sempre. Fazer o quê, né. Temos mais duas aqui que são os subornos. Esse aqui só vem negócio da resistência, né. Mas eu tenho certeza que não vai sair nada aqui. Então vamos finalizar aqui esse vídeo. Olha isso. Só sai coisa normal, véi. Ó, de novo. Quer ver? Que bosta, mano. Olha, tirei uma M3. Épica. Vamos ver esse M3. Na última caixa, véi. Mesmo assim, ainda é meio bosta. Ó, esse M3 achei maneiro, hein. A bicha é diferentona, véi. Vamos testar ela depois pra ver como é que é. Mas é basicamente a mesma bosta, né. Basicamente. Manos, então é isso aí. Esse foi mais um abrindo caixas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aí pra mim. Se você quer ver vídeo de FG-42, eu provavelmente não vou fazer. Mas se muita gente pedir, capaz que eu até animo, né. Vai depender aí de quantas pessoas quiserem que eu faça vídeo com essas armas que eu tirei, mano. Mas do mais, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Bui. E aí Tchau. 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 Tchau.